De São Paulo para até o Flotone Saída às 18 horas, é isso mesmo? Não vi o itinerário desse Rio Doce E aí mochileiros, bem-vindo Olha o carro que está parado aqui na rodoviária de Governador Valadares O 19635, que a gente já filmou bastante lá em BH Daqui a pouco ele vai sair aqui, vamos ver a linha dele Será que é Governador Valadares BH? Tem mais um gontijo ali, o 12735 Já vai dando ré ali, eu acho que ele chegou de viagem Ah não, ele vai dar início à viagem E tem um Rio Doce lá do outro lado Vamos ver a linha dele também quando ele sair Então é isso meus amigos, mais uma vez aqui na rodoviária de Governador Valadares Governador Valadares, uma rodoviária que está passando por reforma Aumentaram aqui o espaço dela aqui Depois eu vou filmar a frente lá para vocês verem como é que ficou Ficou bem bonito De Governador Valadares para Coronel Fabriciano É o Jumbus da Gontijo De Governador Valadares para Nanuk Vai parar ali, esperar o sinal abrir para ele Agora sim Sinal aberto, partiu viagem, um abraço Vou auxiliar ali Vou viajar a todos Acho que eu nem falei o horário aí do início das gravações, né? Comecei aí no horário das 16 horas e 12 minutos E hoje é dia 27 de abril de 2024 É o carro ali está na linha de Teoflotone para Belo Horizonte Ele saiu de lá às 13 horas Para quem vem acompanhando meus vídeos aí A Gontijo está escalando os New Invictus 1200 aí Em várias linhas intermunicipais O próximo vídeo aí vai ser um vídeo do feriado dos Dias dos Trabalhadores Então provavelmente a gente vai filmar muito Invictus 1200 lá na rodoviária, hein? Piscada de farol aí para nós, o chofer Um abraço para ele, boa viagem a todos Boa viagem, valeu, meu amigo Com a voz um pouco ruim, pessoal O ar-condicionado do trem ali acabou comigo, viu? Ó, passou por mim aqui, quase que eu não vi De Mantenda para Governador Valadares Eu vou lá para a frente da rodoviária mostrar para vocês lá Como que ficou bonito Por enquanto, ó, não tem nenhum carro ali Vou ficar aqui mais ou menos até as 19 horas E vamos ver o que a gente consegue registrar aí nesse meio tempo, né? Vamos pegar o Gontijo entrando ali Estacionando lá na plataforma Já que a gente está aqui nesse ângulo aqui Vamos ver É, pessoal, eu ia pegar o vídeo Fazer o vídeo com ele encostando na plataforma Mas vou falar para vocês É meio embaçado filmar aqui, viu? Vou ter que tomar todo cuidado aqui Essa é a nova frente do terminal O rodoviário Ibicom, será que é a administração? Vou procurar saber Eu coloco na legenda aí E aqui é a entrada Fiz um videozinho ali mostrando os guichês Antes era lá em cima Agora é aqui na parte de baixo Vou colocar na sequência aí Um videozinho que eu fiz aí Um videozinho aqui Um videozinho aqui Um videozinho aqui 16 horas e 31 minutos, destino Caratinga. É o Invictus DD da Rio Doce. Ah, ele tá com passageiro ali. Aí eu não sei de onde que ele tá vindo. Vou ver se eu consigo a informação no site aí. 16 horas e 55 minutos de São Paulo. Acho que é Governador Valadares, São Paulo. Depois a gente confirma direitinho nessa raiva aí. É, pessoal, chegou o Rio Doce ali. E agora se expressa a União. Aliás, eu filmei aí o Rio Doce aí. Tava meio escuro o vídeo, vou filmar ele na saída. Tentando melhorar ele aí também na edição. Agora sim, o Rio Doce saiu ali. Cumprimentou o amigo lá do Expresso União. Chegando aí mais um Invictus. Com o Tijo, agora o Toco 7140. Esse é um dos mais novos aí. Saída às 17h30 de Governador Valadares. Para Belo Horizonte, hein? É. Jóia aí para o chofer que cumprimentou. É, minha garganta não tá boa não, pessoal. Fiquei muito tempo no ar-condicionado. Adicionado do trem não tava bom não. O trem tava gelado demais. Literalmente o trem tava gelado. É, minha garganta não tá boa não. Acho que, me lembrançou. É, minha garganta não tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 17 horas e 10 minutos, mais um Vista Bus D.D. da Express União Esse de Teoflotone para São Paulo E o outro que chegou lá vai dar embarque para São Paulo mesmo Com origem aqui pessoal, ele ainda está parado na plataforma lá Acho que o horário dele é 17 horas e 20 minutos de saída Mas ele não abriu as portas lá para começar o embarque ainda não De Aimorés para Governador Valadares É o Paradiso 1350 da Águia Branca Carrão demais hein De Governador Valadares para Mantena Opa, beleza meu amigo Aqui o Rio Doce de Governador Valadares para Caratinga Eu acho Está com passageiro ali, está vindo de outra cidade De outra cidade 18 horas e 26 minutos Eu já estava indo embora pessoal, porque está meio ruim ficar ali na rodoviária viu Sinceramente Aí no caminho para o hotel, olha o que eu encontro aqui De Governador Valadares para Rio de Janeiro E o mais novo da Nova Itapemirim aqui Não consegui ver a linha, mas agora eu vou ter que esperar Vou ter que esperar ele sair É o Paradiso 1350 18 horas e 49 minutos Vou finalizar esse vídeo então pessoal De Nanook para São Paulo E aí E aí